25 na cabeça, Chiu do Gás na cabeça 25 na cabeça, é Chiu do Gás na cabeça 25 na cabeça, não esqueça, não esqueça É Chiu do Gás na cabeça, não esqueça 25 na cabeça, não esqueça, não esqueça Chiu do Gás na cabeça, defende a luz 25 pra melhorar 25 meu pai, 25 papai, é 25 Pra defender a luz, é tio do gás pra melhorar 25 meu pai, 25 papai, é 25 25 na cabeça, tio do gás na cabeça É 25 na cabeça, é tio do gás na cabeça É tio do gás, é